Aê marombas, aqui quem fala é o Jason e hoje é mais um dia de vida de instrutor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo feedback muito positivo que o primeiro vídeo teve, principalmente dos colegas de profissão. Pra começar, eu queria complementar outro vídeo, porque como foi um vídeo sem pauta, eu meio que me perdi no meio do raciocínio, que foi a parte das fichas de trem. O que eu queria não era falar mal das fichas, o que eu queria era mencionar a dificuldade de se montar boas fichas de maneira quase que industrial. Mas como assim? Como eu disse, principalmente quando se abre uma nova academia e em certos períodos do ano, entram muitos alunos de uma só vez. Acaba que fica uma quantidade muito agressiva de fichas para os professores fazerem. E os alunos não querem saber, eles querem tudo pronto pra ontem. E com a academia cheia de novato, acaba que não sobra tempo hábil pra fazer ficha. Então muitas vezes o professor precisa levar as avaliações pra casa, fazer tudo em horário não remunerado. Eu sempre critiquei as fichas genéricas e mal feitas, mas de certo modo entendo agora o porquê delas existirem. E como eu já mencionei no outro vídeo, o modelo utilizado pra fazer fichas de treino impossibilita um treino mais elaborado. Porque muitas vezes a lista dos exercícios não é o suficiente, existem treinos que você precisa ensinar uma filosofia por trás dele, uma maneira de fazer. E a única maneira seria acompanhando um aluno durante todo o treino, o que já se torna o trabalho de um personal, né? Infelizmente na minha academia não é diferente, e acabei por optar por pegar os alunos mais motivados e experientes e montar o treino deles, que necessariamente precisam ser mais elaborados. Mas aí você pode pensar que eu sou um sacana, que eu não faço bons treinos pra iniciante, é aí que se enganam. Eu disse os mais experientes e motivados, quando são pessoas novatas, mas estão dispostas, é claro, o que eu faço na boa? Aí você me questiona de novo, será que não cabe ao professor motivar o aluno que tá mais desanimado? Na minha opinião, não. Acho que motivação seria parte do trabalho do personal e não do professor contratado comum, que a grande maioria das pessoas são bastante desmotivadas. Se fosse responsabilidade do professor motivar todo mundo, não ia sobrar tempo pra ensinar a forma correta de execução de algum exercício, ou mesmo tirar dúvidas dos demais. E para a galera que já deve estar pensando que agora eu só vou defender a classe, que antes eu desci a ripa e agora só defendo porque eu tô no meio, nada disso, meus caros. Eu sempre estive no meio. A diferença é que agora, que eu tenho contato com um número muito grande de alunos, eu sei que um treinador hardcore não é o ideal pra todos. Professores light são necessários também. E isso é foda, porque o ideal seria sempre ter um professor light e um hardcore em todos os horários. Mas como eu disse, os professores fodões não estão disponíveis pra se contratar. Todos eles se tornam personagens logo cedo. E se você não usa o sistema da Smart Fit, o que resta é estimular os alunos a estudarem por conta própria. Isso sim, eu acredito que seja uma responsabilidade importante do professor. Estimular o aluno a aprender sozinho, assim como acontece na faculdade. O professor te mostra o caminho, você trilha ele sozinho. E um comentário muito interessante no outro vídeo foi sobre a culpa ser dos donos, que só pensam nos lucros e usam em abuso de estagiários. E eu concordo plenamente com isso. Pra quem não sabe, isso é tão relevante que uma das coisas que olham, muito antes de contratar alguém novo, é quanto tempo ele vai demorar pra se formar. Pra contratar quem tá nos períodos mais baixos e poder ficar mais tempo recebendo salário de estagiário. A coisa é tão absurda que eu conheço casos em que a academia ia demitir o cara após ele se formar. E o coitado se formou e pra não perder o emprego continuou como se fosse estagiário. Chega a ser triste. Um estagiário recebe cerca de 400, 450 reais pra trabalhar 5 horas por dia, 5 vezes por semana. E uma coisa que o inscrito mencionou no comentário é como os estagiários estão nem fodendo pra nada, que é outra verdade total. O que mais acontece são estagiários que não sabem nada de musculação e estão lá só pra tirar uma graninha por fora até se formar e trabalhar com outras coisas, principalmente a educação, que na maioria dos casos tem uma remuneração melhor do que trabalhar em academias. Eu sinceramente não vejo muita saída pra esse tipo de problema, porque de fato a maioria dos donos não querem saber de qualidade e sim de lucro. No meu caso foi um pouco diferente, porque sempre acreditei que se você focar na qualidade, o lucro será consequência. A minha filosofia é contratar o pessoal que, assim como eu, entrou no curso de educação física única e exclusivamente por conta de academia. Eu mesmo tenho um estagiário que conhece muito mais do que alguns professores formados, porque o curso de fato não te prepara pra isso. Inclusive, esse é outro tema foda. O nosso Brasil adora fuder todo mundo que não seja político. Não dá pra entender, porque ainda não é utilizado aqui o mesmo sistema dos Estados Unidos em que existe um curso específico de personal training. Dura dois anos, que você tem apenas matérias voltadas para treinamento. Que apesar de não serem apenas de treinamento de musculação, são todos temas extremamente relevantes, ao contrário do curso de educação física, que você precisa aprender a dar aula de queimada, de handball, um tanto de esporte e até brincadeira recreativa. Para o pessoal que acha que vai entrar na educação física e vai ser só alegria, que vai saber tudo de musculação e tal, já fique sabendo que não tem nada disso. Quase o curso todo você vai aprender coisas que não tem nada a ver com isso. Musculação é vista como ovelha negra em algumas sacudades. Muito triste mesmo. E eu também queria mencionar sobre coisas relativas a montar e ter uma academia. Sei que muitas pessoas aqui do canal querem ter uma, a maioria dos professores sempre sonha com isso também. A maioria inclusive se junta para montar estúdios de personal, que eu acho uma ótima ideia. Galera, é a mesma coisa que conhecer algum ídolo seu pessoalmente. Você se frustra muito, cara. É a desconstrução de um sonho. Você acha que vai abrir e vão entrar lá toda a galera que treina pesado, que os mais desanimados vão mudar vendo os outros, que vai estar cheio de monstros tomando seus shakes pós-treino, que vai resolver o problema clássico das músicas de academia? É. As músicas. Você cansado de ter que treinar há anos tocando funk, sertanejo, frejá, capitão inicial, forró, calypso. Nada contra esses estilos, mas convenhamos que não é música para tocar em academia. Via de regra, as músicas boas para treinar são rocks pesados, alguns hip hop e principalmente música eletrônica. Aí você vai lá, felizão, né? Coloca esses estilos para tocar o dia inteiro. E o que você recebe em troca? Reclamações. O nego reclamando que só toca isso. O nego querendo que toque exatamente as merdas que tu morria de raiva a vida inteira. Reclamando que o som está alto. Reclamando de tudo. Agora eu sei que geral toco fodas. Justamente porque nunca dá para agradar todo mundo. E acredite, o pessoal que reclama é exatamente a minoria que gosta de ouvir música de amor do skunk na academia. A grande maioria que prefere uma eletrônica e tal acaba que leva um celular ou MP3 para ouvir lá. E ai de você se discutir. O nego faz barraco no meio da academia e foda é seu. E finalizando o que eu dizia, tu acha que vai ser uma maravilha quando monta sua academia e descobre que quem sustenta a academia são os frangos, os gordos, os preguiçosos e a mulherada afrescalhada. Porque eles são a maioria. Eles são tipo 90% do total de alunos. Acaba se você precisa viver dos lucros da academia, não tem jeito. Vai ter que fazer coisas que sempre achou ridículas para agradar essa galera. Agora eu entendo porque alguns fisiculturistas que tem academia só treinam antes de abrir ou depois de fechar. Antes de terminar eu queria perguntar se vocês se ligaram na WPC 80% de 2kg da Fisionutri. Que está saindo por R$ 105 à vista na personal. Bem que o Mano Félix podia dar uma confere aí nessa way pra gente. Porque realmente está muito barato. Quem quiser já sabe, clica no link aí embaixo. E por hoje é isso. Se gostou e não está no canal, se inscreve. Não esquece de avaliar, se possível, dar uma favoritada. Links do Facebook, personal e opacamisetas na descrição. Valeu, um abraço e até mais.